Olá, boa tarde, agora sim estamos de volta em definitivo com a festa dos setenta e nove anos do Esporte Clube Flamengo e hoje a apresentação do técnico Celso Teixeira. Começa hoje pra valer a temporada do Flamengo rumo à Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro para o ano de 2018. Uma equipe forte, o Flamengo vem formando, tem como líder hoje o atacante Eduardo, tem o Fabinho, tem também o zagueiro Rafael Araújo, além do Edmar, um outro atacante que foi contratado. Na tarde de hoje irei trabalhar ao lado do nosso apresentador e comentarista e também narrador esportivo Jota Araújo, com mais apoio técnico de Elsley Santos e hoje uma produção especial da Ildineide Bires, que está nos acompanhando aqui em toda a sua produção. Jota Araújo, boa tarde, hoje dia de festa, Celso Teixeira será apresentado à torcida do Flamengo e também o novo mascote que volta a ser o Leão. Boa tarde. Boa tarde, Cine, boa noite, tarde galera do Facebook, obrigado pelo carinho da sua companhia. É verdade, um dia envolto em muita expectativa, dez dias depois da data oficial do aniversário do clube, o Flamengo anuncia novidades na temporada. A apresentação de Celso Teixeira como novo técnico, a volta dele, é bem verdade. 2013 foi técnico do clube, no primeiro turno do Campeonato Piauiense, acabou não ficando reajustado e agora volta ao futebol piauiense. Aguardada também, se vai haver alguma novidade sobre mais reforços serem anunciados hoje, a expectativa também em volta, a volta do Leão do Pirajá como mascote do clube e tem uma novidade que deve ser lançada hoje, viu Cine? Sobre o sócio torcedor do Flamengo, a novidade do torcedor rubro-negro que está acompanhando a gente no Facebook Sidney Santos, vai poder acompanhar essa novidade que deve ser lançada também hoje aqui no Água de Chocalho. É verdade, vai lembrar que hoje aqui no Água de Chocalho, além do sócio torcedor que será lançado para toda a torcida rubro-negro e para você que é torcedor do Flamengo, também grandes ídolos do Flamengo serão homenageados hoje à tarde aqui no Água de Chocalho. A musa do Flamengo também será apresentada, enfim, será uma noite de festa e tanto, mas a presença marcante do técnico Celso Teixeira é o que realmente a torcida está esperando. Celso Teixeira, o que ele fez nesses últimos anos, ô Jota, para o torcedor rubro-negro saber quem é o torcedor contigo? Tem um título no estado do Rio Grande do Norte, foi campeão potiguar pelo potiguar de Mossoró, teve algumas experiências em outros estados, foi técnico em Santa Catarina, em técnico também em Pernambuco e agora volta ao futebol piauiense envolto em muita expectativa. Pouca gente sabe, Silvio, pouca gente sabe que o Celso foi sondado pelo River, mas acabou não acertando em 2014, pouca gente sabe disso, mas o Celso, antes do Josué acertar com o River naquele ano, foi sondado pelo River, acabou não acertando e agora volta. Quatro anos depois, assumiu o Flamengo e com a expectativa de quem sabe ver o Flamengo campeão. Beleza, então nós vamos conversar, e sobre os jogadores que serão homenageados, nós temos já por aqui, o Delcio que jogou muito, o Décio Costa, eu juro pra ti, quantas vezes eu não fui ao Albertão pra ver o Décio Costa jogar, ele era o cara, jogava com classe dentro de campo, fazia a festa realmente rubro-negra para a torcida que é apaixonada pelo Flamengo. A torcida que acredita no clube, que não abandona o clube, né, o Décio, nas décadas de 60, 70, sempre levava o torcedor rubro-negro aos jogos do Lindolfo Monteiro e também do Albertão. Vai ser homenageado também ao Juniel, também vai ser homenageado, década de 70 e 80, o Netão também, zagueiro, enfim, vários jogadores vão ser homenageados nessa grande festa que marca os 79 anos do clube. E dá uma expectativa, né, Sidney, de um pontapé que pode ser dado, ansiedade, pra próxima temporada. O Flamengo se apresenta dia 3 de janeiro, o Flamengo começa os trabalhos já avisando o campeonato pra eles no ano que vem. Beleza, então, só lembrando mais uma vez, nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook Sidney Santos, trabalhando em nome da Ranjal Parafusos, da Lanter Car, lanternais de pinturas em geral, da Tudo de Festa, fotos e eventos, da Selva e Selva do Jarrão, lá onde você tem a quentinha mais gostosa da cidade e a carna feita na Brasa. Também do Educandário Santa Maria, que fica no centro de Teresina, na Álvaro Mendes, 1988, da Mundo Céu. Quer capa para o seu celular, acessórios para o celular na Mundo Céu? Você quer ser um representante? É só entrar no site da Mundo Céu, que fica em São Paulo, da Juva Peças e da Centromédia e também da Paxat. Rastreamento para o seu veículo, para o seu celular, é na Parque Céu, fica no Parque Piauí, próximo ao CSU. Tem mais novidades aí? Chegando o release do que vai ser a festa hoje, Jota? Exatamente, estou recebendo aqui o release da assessoria de imprensa do Flamengo, da jornalista Erika Marcia. Pode focar aqui, Alcinei, pode focar aqui na programação do Flamengo, que vai ser feita aqui, logo mais aqui no Água de Chocalho. Só não teremos a escolha da musa do clube, viu? A escolha da musa do clube foi adiada, mas vamos ter a apresentação inicial da festa, vamos ter também a apresentação oficial do novo mascote do clube, vai ser apresentado pelo presidente Thiago Vasconcelos. Vamos ter também a apresentação oficial do projeto sócio-torcedor, torcedor de vantagens do Flamengo. Vai ser nos mesmos moldes do River Atlético Clube, vai ser nos mesmos moldes. A Dataclick, que é parceira do River, que é parceira do Piauí e que é parceira do Parnaíba, também será parceira do Esporte Clube Flamengo, a partir de agora, nesse projeto do sócio-torcedor. Vai ter a apresentação do Celso Teixeira também e a coletiva de imprensa, tanto com o Celso, como também com o presidente Thiago Vasconcelos. O que mais chama a atenção? Os planos que vão ser ofertados para o torcedor do Flamengo. O plano bronze, o plano prata e o plano ouro. É como se fosse no River, o prata, ouro e o diamante, mas o Flamengo tem o plano bronze. Já por aqui também, Sidney, o doutor Fernando Modesto já está por aqui acompanhando a expectativa também para a festa. O doutor Fernando Modesto vai conversar conosco. Vai ter o plano bronze, que é como correspondente à arquibancada do placar. Arquibancada do placar no Albertão e a Geraldo Lindolfo Monteiro. O sócio bronze com parcela de R$ 25,00 por mês e R$ 300,00 a anuidade, o ano todo, R$ 300,00 e R$ 25,00 por mês no sócio bronze. No sócio prata, já por aqui o doutor Fernando Modesto daqui a pouquinho vai conversar conosco. No sócio prata, R$ 480,00 o ano todo, mas R$ 40,00 por mês o torcedor vai ter acesso ao sócio prata, que corresponde à arquibancada das cabines de rádio, no mando no Albertão, e também na arquibancada ali do lado das cadeiras, no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Vai ter uma série de privilégios, série de direitos. E ainda no sócio ouro, que é a categoria, como se fosse a categoria diamante do River, R$ 60,00 por mês e R$ 720,00 por ano. Mesma coisa, no setor de cadeiras do Albertão e do Lindolfo Monteiro. Vai ter uma série de regalias, série de benefícios. E tem uma novidade, viu? Uma novidade esse ano no Flamengo, que vai ter o acesso no plano VIP. É o novo plano que o Flamengo vai lançar, o plano VIP, R$ 100,00 por mês, por ano, R$ 1.200,00. Uma novidade que também vai dar direitos ao torcedor do esporte Flamengo. E ainda, claro, vai ter vários ex-presidentes, vários diretores, vários ex-jogadores que serão homenageados. Para você ter uma ideia, torcedor do Flamengo que está acompanhando a gente aqui no Facebook, Sidney Santos, vão ser homenageados. O ex-presidente Leal Júnior, também ex-deputado estadual. O ex-presidente Jesus Elias Tájera também vai ser homenageado. Avelino Neiva também. Paulo César Vilario, que estava no exercício da presença do clube, na época, na melhor campanha da história do Flamengo na Copa do Brasil, a terceira fase, em 2001. Robert Brau, Everaldo Cunha, Márcio Ferreira, Fernando Mudeste, que vai ser homenageado também, um dos homenageados. Daqui a pouquinho vai conversar conosco. O Firmino Silveira, que é pai do prefeito de Teresina, Firmino Filho. E o doutor Itamar Costa também será um dos homenageados. Eu recebo com alegria, o doutor Fernando Mudeste, para conversar conosco. Fernando, uma homenagem que eu imagino que ele envaidece muito. Ele dá uma sensação do dever cumprido ainda mais. Aumenta a responsabilidade mais. E vê o Flamengo forte nas competições que disputa. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma história no Flamengo, desde o meu pai, né? Meu pai tem uma história no Flamengo e eu continuei a história no Flamengo. Hoje faço 25 anos de Flamengo. É muita coisa, né? Jubileu de prata. Estou fazendo esse ano 25 anos de Flamengo, com muito orgulho, sem nunca cobrar nada do Flamengo, sempre fazendo doações emocionais e dando tudo que a gente possa dar pelo Flamengo. Tivemos boas diretorias, diretorias boas, diretorias ruins e diretorias, diretorias. E nunca abandonei desde as diretorias ruins e as diretorias boas. Então, porque o Flamengo não representa diretoria. O Flamengo representa uma entidade que é uma coisa que é inigualável no futebol piauiense. Se nós todos soubéssemos, como o Flamengo é importante, como o Flamengo tem a maior torcida que está acanhada, tem uma torcida encabulada, tem uma torcida com medo de sair da chuva igual a Bode. Mas esse ano, não. Esse ano, acreditamos sempre no Thiago. O Thiago teve alguns problemas no ano passado com o treinador, de composição de diretoria. Mas o Flamengo hoje, o Thiago, realmente vai montar um Flamengo forte. E eu estou aqui para ajudar o Flamengo, independentemente se eu for da diretoria, se não for da diretoria, se for médico, se for presidente ou não presidente do departamento médico. Mas sempre quando eu sou presidente do departamento médico, eu monto minha equipe. E o Quaresma, o Thiago, com as pessoas que realmente queiram ajudar o Flamengo. E engraçado, eu fico assim, eu acho muito legionseado quando recebi o convite. Meu pai já foi homenageado pela diretoria do Flamengo. E eu estou me sentindo orgulhoso hoje. Eu estava até brincando. Puxa vida, o presidente da federação, todo mundo aí, todo ano elogiu todo mundo. Pô, ninguém nunca me chamou nem para dizer, oi, bom dia, boa tarde. Mas o Cesarinho é um cara do bem, certo? Ele homenageou as pessoas que realmente estavam para ser homenageadas. E esse negócio, a gente se sente orgulhoso, cara. Eu me sinto altamente linojeado quando eu recebi o convite. É sinônimo que o Flamengo lembra de mim. Certo? Então, cara, tem duas pessoas que quando morreram no futebol piauí, esses dois médicos. Um é o Miguel Ângelo. E o outro é o Fernando Modesto. Não esqueçam de botar uma bandeira do Flamengo, do Piauí, em cima do meu caixão. Só quero isso, não quero nada de mais. Eu não quero nada. Só quero que no dia que eu morrer, que eu seja homenageado pelo Flamengo, com a bandeira em cima. Flamengo do Piauí. Eu sou Flamengo desde o Rio, mas eu quero a bandeira do Flamengo do Piauí. Se um dia eu chegar a morrer, eu quero a bandeira do Flamengo do Piauí. A mesma coisa que meu pai disse ontem. Meu pai estava internado ontem. Tenho 84 anos, mas está bem. Francisco Carlos, chamo de Canan. Um doente pelo Flamengo do Piauí. E ele dizendo para mim ontem. Olha, rapaz, no hospital. Se eu morrer, tu não deixa de botar a minha bandeira, não. Ele disse, papai, mas eu também quero. Mas eu estou muito orgulhoso. Eu acho que esse ano o futebol piauiense vai ser o bicho. Vai pegar. Sabe por quê? Porque se o futebol está bem, o pessoal reclama de shopping. Reclama que a cidade cresceu. Que tem outras opções. Mentira. Se o futebol está bem, todos nós vamos. Está entendendo? Quem não gosta de comer o pastel da fila da Maré Divina? Quem não gosta de ver o Cabeça de Pato esculhabar com a gente? Quem não gosta de ver a história? Pô, eu tive um encontro agora glamoroso com um cara chamado Décio Costa. Para mim, um dos maiores jogadores que eu vi na história. Pô, o cara que botou... Está ali na sua seleção da história do Flamengo dos 79, quase 80 anos de 2017. Está ali na sua seleção da história do Flamengo? Pô, brincadeira. Ele, gringo. Pô, Dias. O Dias Pereira foi um grande jogador. Estou falando do Dias, zagueiro. Flamengo teve o Rômulo. Flamengo teve o Cabaleiro. Flamengo teve grandes atletas. Agora eu fico orgulhoso de ter visto o Décio jogar. O Décio dava a bola de rosca. Ele olhava para um lado e metia a bola para o outro. E o Décio era um homem elegante. Era um carioca... É um carioca elegante. Mas ele jogava de cabeça erguida. Não olhava para a bola e metia a bola onde ele queria. Ah, pô. Você fazer uma seleção e não meter o Décio Costa, brincadeira, né? Agradecer ao doutor Fernando Modesto. Uma das figuras símbolos do Esporte Clube Flamengo. Está aqui acompanhando as homenagens que vão ser feitas. Só lembrando que ainda vão ser homenageadas ainda. A Lucili Moura vai ser homenageada também aqui do Esporte Clube Flamengo. O Franzé, não é o secretário Franzé Silva, mas é o Antônio Francisco Franzé. Aliás, que vai ser homenageado o secretário Franzé Silva também pela diretoria do Flamengo. E também governador do estado, o Elton Dias, também será homenageado também aqui no Água de Chucalho. Pela imprensa esportiva, três nomes serão lembrados. Didimo de Castro, Severino Filho Buim e o José Gomes. Está de escondido também, já está aqui marcando presença. Representando os atletas, ex-atletas, mas tem atletas aqui em atividade, viu? Só para constar. Maçarico vai ser homenageado, o Zé Carneiro, o Gringo, o Décio Costa, que já está por aqui, o Augusto Melo, o Wagner, o Joniel, o Bilé, o Batistinha, o Etevaldo, Tasso, Eduardo, Caio Graco, o Diogo Maia, que está por aqui também, o Niel também, que já está por aqui. E fica a pergunta, né, Cid, sobre o Niel. O Niel joga pelo Flamengo 2017, não joga? O Niel está por aqui. Quem sabe ele lhe dá um futuro sobre a carreira dele. É verdade, vamos conversar agora também com o jogador Niel, conversar com o Joniel. Quem não lembra do Joniel, no estádio Albertão, dando trabalho à lateral esquerda da equipe do Flamengo? Deixa eu mandar aqui um abraço ao Jefferson Brito, ele manda um recado aqui. Valeu, doutor Fernando Modesto. É um discurso de quem é apaixonado pelo Flamengo, é verdade. Concordo contigo, Jefferson Brito. Você daqui a pouquinho já está chegando por aqui. Tem que chegar, fazer a sua parte, você é torcedor do Domingão. Um abraço ao seu pai, ao Brito. Eu vou começar agora com o Joniel. Joniel, estamos ao vivo aqui para o Facebook Sidney Santos. Festa dos 79 anos do Flamengo, você faz parte dessa festa. Você é ídolo do Flamengo. Como é que você se sente nesse exato momento? Boa tarde. Não, eu me sinto muito lisonjeado, né, Sidney? Porque é uma homenagem que a gente, como ex-atleta, a gente sempre espera, né? A ida em vida, né? E eu tenho certeza que não só eu, como os outros amigos aqui que jogaram junto, Wagner, Décio e outros que estão chegando aí, Zé Carneiro, Etervaldo. Eu tenho certeza que é uma homenagem muito justa, já que a gente fez muito pelo Esporte Clube Flamengo e está de parabéns o Flamengo, né, tentando se reerguer para ver se a gente consegue mais um título nesse 2017. Vou falar em título, como é que você vê a formação do Flamengo para essa temporada de 2017? Pelos nomes aí que a gente viu aí no meio da imprensa essa semana, o Flamengo vem forte, mas assim, a gente sempre diz que o Flamengo tem que trabalhar a base, valorizar a base, porque foi o início de tudo. O Flamengo sempre foi forte com a base e eu tenho certeza que o senhor Raimundo lá, o Batistinha, principalmente agora que assumiu o Sub-17, Sub-19, junto com o Raíl Wilson, eu tenho certeza que eles vão fazer um belo trabalho e dar um suporte de atletas para os jogadores profissionais do Esporte Clube Flamengo. Júnior, pela experiência que você tem dentro do futebol hoje, trabalhando com o presidente da GAP, qual foi a época que você achou realmente, tecnicamente, o Campeonato Piauí esse forte e como está sendo a promessa para 2017? Eu acho que de 81 até o ano de 90 foi muito bom, tecnicamente, e nos anos agora, depois que o River teve esse forte impacto do Campeonato Piauí, isso foi muito bom, mas a década de 80 até a década de 90, esses 10 anos, foram para mim os anos principais, juntamente com a década de 70, que o Flamengo tinha o finado do Pato Preto trabalhando a base, o Zé Barros, o River, o Aloysio Piauí e o Justino Picos, então teve muita gente, inclusive a gente foi vice-campeão brasileiro de futebol, e eu tenho certeza que esse trabalho de base, ele tem que ser visto com carinho, com amor, para que a gente tenha uma base sólida, não um campeonato de quatro jogos, no tempo que eu jogava, por exemplo, juvenil, eu jogava no mínimo 16 jogos por ano, no mínimo, 16 jogos, então isso é muito importante, você tem um handicap para enfrentar as outras equipes de outro estado, com mais entusiasmo, com mais handicap para competir. Joniel, aí eu faço uma pergunta para você, Flamengo, ídolos, Joniel, Décio Costa, Miel, Zuega, Bilé, são tantos nomes, Peu, que não dá nem para enumerar aqui, senão vai fazer até falta, né, e vai ficar não tão legal, mas o que acontece hoje para o futebol do Piauí não ter o seu ídolo? Se a gente for analisar aqui, o último ídolo do futebol do Piauí, continua sendo Simão Torres Bacelar o Sima. Eu acho que o que falta é trabalhar a base, seriamente, com as pessoas certas, no momento certo, porque a gente vê aí, o Flamengo, de última hora, juntou uma equipe aí de 20 jogadores e foi para a Copa do Nordeste, se tivesse que, a gente vê assim, o Flamengo trabalhou, parece que, uma semana com esse pessoal e enfrentou grandes clubes do Nordeste, né, que é América, Esporte e Recife, e ficou, parece que, por causa de gols para entrar na classificação, então o rumo é esse, é trabalhar a base para que novos valores sujam e que, principalmente o Flamengo, porque o Flamengo sempre tudo foi difícil, muito complicado, a gente hoje praticamente está sem campo de futebol para treinar, mas assim, é trabalhar a base corretamente, com o campo, eu tenho certeza que a diretoria agora aí conseguiu, vai conseguir um terreno junto com a Prefeitura, para ter esse campo de treinamento, tendo esse campo de treinamento, a marca Flamengo é muito forte. Muito forte, e para falar em trabalho, como é que andam os trabalhos na Agap? É, a Agap está bem, graças a Deus, eu encerro meu mandato em junho desse próximo ano, 2017, vão ser sete anos, oito anos de trabalho, que aqui a gente divulgou os trabalhos, só para você ver agora, no ano de 2017, está liberada especialização e a gente também conseguiu já a liberação para comprar a nossa sede própria, então foi um trabalho muito feito, um trabalho muito bem feito nesses oito anos, nós temos hoje mais de sessenta jogadores da década de oitenta aí, jogadores Zezé, Alemão, Luiz Eduardo, tudo concurso superior, só para se ter uma ideia, e também agora foi liberada a especialização, que é muito importante para a gente, porque o nosso carro-chefe é o estudo, dentre os outros projetos, né, que apoiam a aposentadoria, apoiam medicamento, um convênio com o SETCENAT, com médicos do SETCENAT, além que eu acho que é o principal que é o estudo, a gente hoje banca setenta por cento de uma faculdade e às vezes a gente vê nenhuma associação, nenhum sindicato faz isso, e nós da Agap, juntamente com a FAP, a gente banca isso. Hoje o jogador profissional encerra a carreira, mas já encerra com a profissão. É, ele já encerra com um apoio social muito bom, para justamente sustentar a sua família, né, que é porque antigamente era muito difícil o jogador de futebol estudar, e hoje tem o ensino à distância, o cara joga seis meses, ele faz o ensino à distância via internet, vai para outro lugar nos outros seis meses, faz a faculdade e ensina à distância, então hoje está tudo facilitado, e só quem perde, quem não procura a Agap é o próprio jogador, mas assim, o trabalho foi feito de divulgação, agora em janeiro a gente vai andar em todos os clubes do estado, que participam do campeonato, para a gente falar da Agap, do sistema FAP, que é muito interessante para o ex-atleta, o atleta em formação e o atleta que está atuando. Joniel, você como ídolo do Flamengo, qual seria a mensagem que você passa hoje para o torcedor do Flamengo, que fica com aquela desconfiança, que eu acho que não é mais para ter essa desconfiança, é para apostar no mais querido. É difícil, você não ter um campo de futebol é difícil, mas assim, a torcida tem que comparecer, dar um voto de apoio ao Thiago, junto com o Eduardo aí, que estão fazendo esse trabalho aí, tentando essa viabilização do Flamengo ser forte, pelos nomes dos jogadores aí, o Flamengo vem forte, e eu tenho certeza que, tendo isso aí, e um campo de futebol para treinar, o Flamengo vai ser forte, como foi nos anos 70 e nos anos 80. Valeu, então, Joniel, muito obrigado e parabéns pela homenagem que você vai receber daqui a pouquinho. Tá bom, muito obrigado aí, Cid. Então, está aí, eu comecei com o Joniel, ex-craque do Flamengo, ídolo ainda do mais querido, mas que tem uma história bonita dentro do time rubro-negro. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Água de Chocalho, que fica na região leste da capital piauiense, onde está sendo comemorada a festa dos 79 anos do Flamengo. Jota Araújo, vai conversar agora com ele, que revelou e conquistou grandes títulos pelo time do Flamengo, estou falando do técnico gringo. É contigo, Jota. É verdade, um dos maiores técnicos da história do... atacantes da história do Flamengo e também teve uma experiência boa também, como técnico do clube, eu me refiro a Antônio de Lima. Quem não... Se eu falar Antônio de Lima, ninguém conhece, mas se eu falar que é o gringo, fica mais fácil conhecer. Gringo, eu imagino que até na sua história, na sua carreira no Flamengo, tem muitos momentos inesquecíveis. Mas qual o momento teu, gringo? Na tua opinião, o momento mais marcante que você tem com a camisa do Flamengo? Boa tarde. Rapaz, fica difícil enumerar, né? Porque realmente foi muitos momentos de felicidade vestindo a camisa do Flamengo, muitas vitórias, né? E muitos gols que nós fizemos e fica difícil assim você enumerar. Mas a gente podia enumerar um dos gols, um gol que eu fiz contra o Sampaio Corrêa no campeonato nosso Nordeste. Esse foi um dos gols que a gente não conseguiu esquecer. Momentos como jogador, muitos. Como técnico, também. Você que conhece a história do Flamengo nessas duas funções. Como treinador, qual o momento que você achou mais inesquecível na sua carreira também? As coisas estão divididas entre treinador e atleta. Eu fui campeão cinco vezes pelo Flamengo como atleta e fui campeão quatro vezes como treinador. Então é praticamente meio a meio, né? Nós podemos dizer que a torcida do Flamengo nunca se decepcionou comigo. Desde quando eu cheguei aqui em Teresina, eu fui um atleta que sempre estive à disposição do Flamengo e eu acredito até que eu esteja sendo colocado entre os melhores jogadores que passaram pelo Flamengo. Eu imagino que até pra você o Flamengo completa ano que vem 80 anos de existência. Como o Antônio de Lima, o gringo, quer ver o Flamengo em 2017? Não só em 2017, como todos os anos que se avizinha aí, né? Nós que vestimos essa camisa, passamos lá pelo Flamengo, nós paramos de jogar futebol, mas não deixamos de gostar dessa agremiação. Então nós desejamos tudo de bom pro Flamengo, que o presidente, o novo presidente, aliás, não é nem o novo presidente, que o pessoal que está se aliando ao novo presidente e que possa realmente dar pro Flamengo aquilo que o Flamengo realmente merece, que é um lugar de destaque, né? O time do Flamengo não pode, não pode ficar em inferioridade com o restante dos clubes, principalmente com o River, porque nós sabemos que o futebol piauense sempre foi carregado por Rio e Flamengo. Rio e Flamengo sempre foram os carro-chefe. Então vamos torcer que o Rio faça um grande time e que o Flamengo faça também um grande time, que a gente possa ver realmente aqueles clássicos, revendo aqueles clássicos antigos que sempre, sempre a gente viu aqui em Teresina. Muito obrigado, Antônio de Lima, o gringo dos maiores. Olha só, se colocar na, juntos, Décio Costa, gringo, Joniel, eu acho que até fazer uma escalação do Flamengo, da história do clube, sempre fica um jogador de qualidade de fora, Cid, é uma missão que eu acho que é meio árdua para escolher a seleção da história, Cid. Olha, é verdade, é por isso que eu preferi nem citar agora a pouco o conversando com o Joniel, porque senão ia ser injustiça, muita gente ia ficar fora. Quem não lembra de 2003, o Flamengo de 2003, com grandes jogadores. Agora eu vou conversar com o gerente do Flamengo, o Tasso Rosa conversa conosco, fala do Flamengo para a temporada 2007. Ele vai nos trazer mais novidades do Flamengo em relação à festa que vai acontecer daqui a pouquinho. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Água de Chocalho, aonde o Flamengo comemora a sua festa de setenta e nove anos. Elson, só trazer aqui o Tasso para mim, Elson, para que o Tasso conhece com a gente. O gerente de futebol do Flamengo vai conversar agora e nós estamos aguardando também a chegada do técnico Celso Teixeira, alguns torcedores do Flamengo aqui. Tasso, boa tarde, é um prazer estar recebendo você, nós estamos ao vivo aqui no Facebook Sidney Santos, setenta e nove anos e você também faz parte dessa festa e hoje é dirigente. Como é que é estar agora do outro lado? Olha, está de parabéns pela passagem de setenta e nove anos do clube, a gente sim fez uma parte, uma pequena parte dessa história e a gente está muito feliz aqui nesse evento porque a gente está revendo grandes atletas, grandes ex-dirigentes e ex-atletas. Então o Flamengo hoje está muito feliz, está comemorando e a gente tem tudo para que o próximo ano, o ano de dois mil e dezessete seja um ano também de festa e de glórias para a equipe principal. Tasso, o extra-campo, como é que vocês estão trabalhando o extra-campo? Eu estou me referindo a respeito de local para treinar, concentração de atletas, enfim, como é que já está esse planejamento? A gente sabe que há uma grande dificuldade de campos aqui na cidade e a vista que o Flamengo não tem uma sede, um CT, as dificuldades são bem maiores. Mas a gente está trabalhando sim com a possibilidade de treinarmos no Cefap e outros campos aqui da região, eu acho que quanto a isso não vai ter nenhum problema não. E o planejamento segue firme, com a chegada do nosso treinador, nós temos dois dias com ele aí para nós alinharmos algumas situações extra-campo e eu acredito que vai dar tudo certo. A temporada para o Flamengo começa para avaliar em relação ao campeonato de 1º de fevereiro, mas para começar os treinos, já tem uma data prevista ou vocês ainda vão sentar com o Celso Teixeira? Sim, nós já temos uma data prevista sim, todos os jogadores devem estar aqui em Teresina no dia 2 e no dia 3 a gente já recomeça, já começa os trabalhos com o Celso, com o preparador físico e a gente tem um mês praticamente para trabalhar para a estreia. Esse é o momento do torcedor realmente se reaproximar do Flamengo e ser realmente o 12º jogador? Esse ano 2017 a gente está apostando muito na casadinha dos torcedores e do time, a gente está formando um bom time, um time competitivo, um time que vai buscar o título e está mais do que na hora da torcida acreditar, comparecer e nos dar essa força, é isso que a gente precisa deles. Tácio, pelo que você avaliou, quais os erros que não poderão mais acontecer em 2017 que você viu agora em 2016 no Flamengo? Contratações, eu acho que isso é um fato, a gente teve inúmeras contratações que realmente não foram bem aceitas e não deram resultado, então a gente está realmente pontuando junto com a comissão, junto com o departamento de futebol, a gente tem feito um trabalho bastante de análise dos jogadores que a gente está trazendo e eu acho que começa por aí, a gente deve contratar jogadores realmente que possam nos ajudar, que tenham a cara do futebol piauiense e principalmente que seja a cara do futebol do Flamengo. Tá certo, Tácio, muito obrigado, parabéns pela festa, parabéns porque você também faz parte dessa festa e é ídolo do mais querido. Obrigado, obrigado a toda a imprensa, obrigado Sidney Santos, um grande abraço a todos. Valeu, então tá aí, eu comecei com o Tácio, ele que é o gerente de futebol do Flamengo, trazendo as novidades, portanto hoje de início o local de treino já tinha do Flamengo, passa a ser o campo do Cefap, mas um outro campo também vai ser designado para o Flamengo trabalhar na temporada de 2017, que já começa no dia 2 de janeiro. É verdade, Flamengo que definiu como principal, né Sidney, assim, de formação, foi feito aperfeiçoamento de praças, o Cefap aqui na Ilhotas, como novo local de treinos do Flamengo, mas hoje está descartado um novo campo para o Flamengo também fazer treinamentos, intercalar Cefap e outro local de treino para fazer os treinamentos da pré-temporada e também durante o Campeonato Piauí, que é a única competição que o Flamengo disputa nesse ano de 2017, sem contar a Copa Piauí Sub-21, porque aí já é outro momento que dá uma vaga para a Copa do Nordeste, da Série D, mas se dá uma vaga para a Copa São Paulo em 2018. Alguns jogadores, ex-jogadores ainda começam a chegar, Zinei, pode colocar a imagem panorâmica, Elzo? Mostra aqui o clima de momento, está aqui aguardando a expectativa. Torcedor, alguns ex-jogadores já marcam presenças, a imprensa também já comparece por aqui no Água de Chucalha, aqui na nossa história de Fátima. Décio Costa já está por aqui, vamos tentar conversar com o Décio, que é um dos jogadores mais experientes, bastante elogiado por muitos torcedores. Até daqui a pouquinho eu vou saber também dos companheiros de imprensa também, alguns que estão aqui, o Fábio Lima e o José Martins vão participar também um pouquinho no bate-papo, se eles conseguiriam fazer uma escalação do Flamengo nos últimos 79 anos. Vou fazer esse desafio já já para outros companheiros de imprensa também. Já por aqui o Wagner, Wagner que também tem N títulos, histórias muito marcantes do clube. Wagner, como é que você vê um momento como esse do Flamengo, já completando 79 anos e fazendo uma grande festa aqui no Água de Chucalha? Boa tarde. Boa tarde. Rapaz, vocês falaram bem, é uma homenagem merecida porque nós vivemos um auge bom do esporte piauiense e com uma perca que nós tivemos, perdemos muita coisa também, o João Araújo Pato Preto, que lançou mil e um jogadores para esses clubes piauiense. Hoje em dia você não vê mais garoto subindo assim quatro, cinco jogadores. Vou te dar bem com o exemplo na época que eu fui lançado. Na época também, Wagner, como era que funcionava essa situação de jogador subir para o profissional, como é que funcionava na época? Era o Santos e o Barranco, porque nós, juvenis, não tínhamos meios de treinamento, era a maior dificuldade, o Pato Preto corria em um, corria em outro. Eu sei que o jogador chegava no time de cima. E na minha época, minha safra, foram 16 jogadores que subiram. Todos os 16 jogadores com nome para o futuro. E aconteceu, porque você lembra do Pilegui, você lembra do Vidal, do Augusto, do Marcos, do Murilo, do final do Mil Réis, do Antônio e Branquinha. Esse pessoal tudo subiram junto comigo, entendeu? Aí logo após veio a safra do Joniel. Outra safra boa, lançada por Pato Preto. Hoje em dia, para você ver, tem uma ideia? Hoje chegam um, dois jogadores no time de cima. Hoje são poucos piauiense que jogam nos times daqui. São pouquíssimos, entendeu? Então eu te garanto, nós tivemos uma perca no futebol preenso com a morte do Jon Araújo e do Pato Preto. Perca mesmo irreparável, né? Aquela perca de alguém que sabe lapidar uma joia e que não conseguiram encontrar até agora, né? Olha, o Pato não era um especialista em lapidar jogador. Ele, vinha jogador para ele, já malandro, esperto no esporte. Então ele era uma pessoa que sabia tratar o jogador, sabia pedir, sabia falar com os jogadores, entendeu? Mas ele não era um grande treinador, porque o Pato veio do interior. Militou no futebol piauiense, não sei quantos mil anos. Então a gente ia por prazer, jogava por prazer, não era por dinheiro, entendeu? Todo jogador, a gente já treinava sem chuteira, sem trava, rasgada, sem meia. É desse jeito o nosso futebol. Então subiu esse vaso de jogador. A pessoa que tivesse condições, onde é que não estaria esses vários jogadores que teve no Flamengo? Uma última pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e fazer uma seleção da história do Flamengo, se você pudesse fazer, inevitavelmente você estaria nela. Qual seria o time ideal do Wagner? Meu time ideal seria... seria... Rômulo, um grande goleiro que eu vi jogando. Vi só, entendeu? Eu botava José Ostatio de Sousa Braga, José do Braga, na lateral direita. Eu botava... Eu vou me botar. Porque já que você disse que eu fui um grande jogador, eu vou botar ele, Matintin e Franklin, federal. Botava o... Augusto, desce. E... Augusto, desce. Augusto, desce e eu estou em branquinho. Botava o... Pilinguiça, botava o... 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 Mota, que foi um grande jogador que eu vi jogar também. E botava o Chicolé de Ponto Esquerdo. Wagner, obrigado pela presença. Parabéns pela grande homenagem que você está recebendo. Obrigado, velho. Eu agradeço muito ao futebol piauiense e a vocês, da Crônica Esportiva, e nos ajudou muito. Eu agradeço, sou muito grato por vocês também. E parabéns para vocês por estar fazendo essa festa para a gente aqui. Muito obrigado ao Wagner, que gentilmente veio bater um papo conosco. Muitas histórias no futebol piauiense, o Wagner na defesa do Flamengo. Ele se colocou, Wagner e Matintin na defesa. Uma defesa e tanto na década de 60 e de 70. E a Gendinha? Olha, grande defesa. Aí vamos para os goleiros. O Intemburgo. Quem não lembra do Intemburgo, hein? Que goleiro era o Intemburgo? Depois veio tantos os goleiros, Jorge. Eu gostava do Jorge quando jogava e o cara voava. Ele sabia fazer uma ponte como nenhum outro goleiro. Depois teve o Ribamar, teve o Ronaldo, que depois virou o presidente do Flamengo. Enfim, se formos enumerarmos aqui, um jogador que fizeram a história dentro do Esporte Clube Flamengo, é como o Jotinho disse agora há pouco. Vai dar famosa injustiça, vamos esquecer de alguns. Eu lembro do Valdinar, que jogava na lateral do Flamengo. Volto a repetir aqui o nome do Zuega. O Paulo César Vilarinhos, o Duval Martins, que é tio do nosso Paulo, do Pedro Henrique Santiago. Enfim, são tantos grandes jogadores que o torcedor rubro-negro se acostumou a ver jogar e que hoje quer ver de volta esses ídolos. Um deles era o próprio Tasso, que conversou conosco agora há pouco. O Joniel, o Diogo Maia está por aqui. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Diogo Maia. O Batistinha também já chegou aqui na festa, vai ser um dos homenageados. O Niel, contra todos os atletas, Jota. E daqui a pouquinho começa a festa e a expectativa é da chegada também do técnico Celso Teixeira. Eu acho que é o que está sendo mais aguardado aqui no Água de Chucalho, o Celso Teixeira, para falar a expectativa de poder voltar ao futebol piauiense e de poder traçar metas para a equipe rubro-negra nessa temporada. Daqui a pouquinho a galera do Grupo CDL já está se organizando ali, o sambinha de primeira, samba de mesa. Também daqui a pouquinho tem Janaína em banda também, a galera do forró também, que curte um forrózinho também das antigas com a Janaína em banda. O palco está formado, agora falta o torcedor do Flamengo fazer a sua parte, comparecer aqui no Água de Chucalho. É verdade, o torcedor tem que fazer a sua parte, tem que chegar aqui ao Água de Chucalho, fica na região leste da capital piauiense, onde estamos fazendo ao vivo aqui para o Facebook. Cid da Estância, lembrando que nós estamos trabalhando em nome da Rangel Parafusos, parafusos, ferramentas em geral, da Lantercar, lanternagens e pinturas em geral, fica na rua Climero Bento Gonçalves, por trás, ali da Faculdade de Santa Gortinho, no bairro de São Pedro, e também da Selva e Selva Jarrão, da Tudo de Festa Fotos e Eventos, do Educandário Santa Maria, da Parque Sat, rastreadores de veículo e também de seu celular na Parque Sat, tem mais aí, tem a Juva Peças, Peças Mecânica e Retífica em geral, do Centro Med, onde você compra produtos hospitalares e também laboratoriais e da Mundo Céu, acessórios para o seu celular na Mundo Céu. Se você quer ser, quer ter uma franquia da Mundo Céu, é só entrar em contato através da internet. Jota, você tocou no assunto, eu estou observando aqui, o torcedor do Flamengo tem que comparecer em maior número, para realmente se a gente vai acreditar nesse novo projeto do Flamengo, para essa temporada que vai começar. Tanto os cardeais, como também o da nova geração. Alguns torcedores, é bem verdade, clima chuvoso em Teresina, céu nublado do chuva, ainda tirou um pouquinho do torcedor, mas ainda dá tempo do torcedor comparecer, do torcedor poder acompanhar esse evento aqui no Água de Chucalho. Joga os torcedores, os mais antigos também compareceram, os torcedores que foram ex-presidentes, ex-diretores do clube também, são aguardados aqui para comparecer nessa grande festa do Flamengo, que completa 79 anos em 2016, e que em 2017 completa 80 anos de vida. O Esporte Clube Flamengo, que está na fila. Quer sair da fila do Campeonato Piauiense, que não conquista desde 2009, onde o Flamengo derrotou 4 de julho, de Piripiri, na decisão 1x0, lá na Venda, com a Tiara. Gol do Michel nos acréscimos, da segunda etapa, um gol do meio do campo, inesquecível, para o torcedor do Flamengo. Pode mostrar mais, Zé Ziné, mostrar mais imagens aqui do torcedor? Pode mostrar mais imagens, Zé Ziné, da movimentação, por aqui no Água de Chucalho, ainda o torcedor, ainda dá tempo, ainda para o torcedor comparecer aqui no Água de Chucalho, e acompanhar a festa dos 79 anos do clube. Daqui a pouquinho tem grupo CDL, para a galera do samba de mesa, e também Janaína e banda, daqui a pouquinho também, marcando presença na segunda parte, depois da apresentação do técnico Celso Teixeira, no comando do Esporte Clube Flamengo. Lembrando, Flamengo que se apresenta dia 2 de janeiro, no Cefap, Centro de Formação e Adefeiçoamento de Praças, ali no bairro Ilhotas, região centro-sul da capital, piauiense ali, divisa ali, com a Vila Ferroviária. Flamengo que não conquistam títulos, desde 2013, também quando conquistou a Copa Piauí, na última edição, Flamengo que o Batão conquistou em 2013, a Copa Piauí, bateu na trave em 2015, mas é o Flamengo, com o time de guerreiros, como sempre costuma dizer, para quem está assistindo aí, Sinei? Ah, um abraço aí para o Lourinho, um abraço para o Sandoval Santiago, um abraço para o Herbert Henrique, também está acompanhando aí a galera, aqui no Marcelão Tenille, é torcedor do River, está acompanhando, torcedor do River está acompanhando, a mesa do Boletim Esportivo, aqui do Facebook, Sintem Santos, movimentação começa, melhorar daqui a pouquinho, a galera do Grupo CDL, já afina os tamborins, Sidney. É verdade, como diz o cara, esquentando os tamborins, fazendo a festa, estamos ao vivo aqui no Água de Chocalho, na festa dos 79 anos, do Esporte Clube Flamengo, já passaram agora há pouco aqui, pelo nosso vídeo, grandes ídolos do Flamengo, vamos ainda conversar com o presidente, Tiago Vasconcelos, que deve chegar ao lado do técnico, Celso Teixeira, ele que vai dirigir o Flamengo, na temporada de 2017, uma boa notícia para, o torcedor do Flamengo, agora há pouco, o gerente de futebol do mais querido, Tasso Rosa, afirmou, que o Flamengo vai treinar, no campo, do Cefap, para a próxima temporada, o Flamengo vai estrear, no dia 1º de fevereiro, mas já começam seus trabalhos, logo no dia 2º de janeiro, parte dessa festa, vocês tem que fazer parte também, do sócio torcedor do Flamengo, o presidente, Tiago Vasconcelos, também vai explicar, como é que vai funcionar, os sócios torcedores do Flamengo, aonde que o torcedor, pode se filiar, aliás, onde o torcedor, pode comprar, fazer parte, desse novo sócio torcedor do Flamengo, para a temporada, o mais querido, está investindo, estão contratando, grandes jogadores, nós temos de volta, aí no Flamengo, o Eduardo, o Fabinho, são grandes jogadores, chega para reforçar, o meio de defesa do Flamengo, para quem não lembra, o Rafael Araújo, chega ao Flamengo, trazendo na bagagem, um acesso, da série, para a série C, do Campeonato Brasileiro, vocês estão ouvindo, ao fundo aí, já a passagem de som, das bandas, que irão tocar, aqui, no Água de Chocalho, onde daqui a pouquinho, o bicho vai pegar, o Flamengo vai apresentar, o seu novo mascote, que vem ser agora, o Leão do Pirajá, que vem para, assustar os demais concorrentes, dentro do Campeonato Piauense, vem a musa, homenagens aos ídolos, e você não pode ficar fora dessa, se você está em casa, dá tempo, você chegar aqui ainda, na Água de Chocalho, e incentivar, a equipe do Flamengo, que está programando, uma grande festa, para a torcida, e claro, para os jogadores, que estarão presentes aqui, acompanhando de perto, tudo sobre, a equipe do Flamengo, que estamos ao vivo, para o Facebook, Sidney Santos, trazendo, a festa dos 79 anos, do Esporte Clube Flamengo, daqui a pouquinho, quem vai estar por aqui também, é o técnico Raimundo Soares, o Mr. Ray. Tem que estar aqui, seu Ray, que tem que ser, eu acho até, me sou como surpresa, o nome do seu Ray, não está entre os homenageados até, pegou de surpresa também, mas, deve ser aguardado, o técnico da base, Rubro Negra, Raimundo Soares, para bater um papo conosco, para acompanhar, a apresentação do clube, e também, para ver, o que o Flamengo espera, para 2017, já por aqui, Sidney, o Batinha, cartilheiro da década de 80, o Niel, representando o time campeão, de 2009, o Diogo Maia, representando o time campeão, de 2003, os dois últimos títulos, do Flamengo, na era profissional, do Campeonato Piauiense, de futebol, Flamengo, que repito, estreia do Campeonato Piauiense, contra o 4 de julho, no dia 1º de fevereiro, na Arena Itacoatiama, traz o torcedor também, para conversar conosco, os torcedores, para acompanhar, a expectativa, pela apresentação, do técnico Celso Teixeira, e pelo evento IC, a festa de aniversário do clube, que completou 79 anos, no dia 8 de dezembro, torcedor que, pode ainda vir para o Água, de Chucalho, para acompanhar a festa, por aqui, Jefferson Sombrito, rapaz, nosso Jefferson Sombrito, torcedor do Flamengo, Jefferson, Flamengo, eu imagino que até para você, a expectativa, aumenta ainda mais, pela volta do Celso, eu acho que até você, é um dos responsáveis também, sempre conversava com o Celso, no Facebook, no WhatsApp, e até ele conseguiu, o torcedor pediu, e o Celso está de volta ao Flamengo, boa tarde Jefferson. Boa tarde, um abraço aí para a nação, o Celso, a gente já sabe o trabalho dele, nunca vou esquecer, do dia que ele saiu daqui, chorando, dizendo que um dia ia voltar, mas a diretoria, que vendeu o clube, não voltava mais, e eu esperei a oportunidade, do Thiago assumiu, conversei com o Thiago, ano passado, já era para ele ter vindo, não deu certo, as negociações, não avançaram, mas esse ano, graças a Deus, deu certo, esperando que em 2017, a gente seja campeão. Espera também, você viu quando o moleque, o Eduardo, começando a jogar no clube, e o Eduardo agora, voltando depois de muito tempo, como é que é para você, como torcedor do Flamengo, ver a parábola do filho pródigo, um bom filho, uma casa torna? Espera do Eduardo, o que ele fez em 2001, o Eduardo, a gente sempre dizia, ele está jogando no River, os caras criticavam, alguns criticavam, a gente dizia, rapaz, o Eduardo tem sangue do Flamengo, aí agora está aí, o Eduardo ajuda no clube, vai encerrar a carreira no clube, que ele começou, e fé em Deus, vai levantar a taça. E o leão do Pirajá, ressurgiram das cinzas agora, e volta, né Jefferson, a tradição, como mascote oficial do clube. Foi uma briga boa, mas, a gente sabe que, ninguém faz nada escondido, botaram a raposa escondida, e agora, para a torcida toda, ver, um evento, bom no dia da entrada do clube, a gente vai fazer a volta do leão, que eu acho que geral aqui pediu. Valeu Jefferson, um abraço para você, e por aqui também, um dos maiores artilheiros, também, da história do clube, na década de 80, João Batista Crispim Filho, me refiro ao Batistinha, um dos ídolos do clube, também vai estar na comissão técnica, juntamente com o Celso Teixeira. Batistinha, como é que está essa expectativa, antes de mais nada, do membro da comissão técnica, Batistinha, e poder ver o Flamengo forte, na próxima temporada, e já tendo um desafio, logo, que é o campeonato previsto, desse ano. Boa tarde. Boa tarde. A pessoa do Batistinha, fica muito feliz, e ao mesmo tempo, agradecido, pela lembrança, da diretoria do Flamengo, a gente está me dando a sua oportunidade, de poder participar, dessa comissão técnica, e a gente espera contribuir, dar o máximo da gente possível, para que a gente possa ser útil, dentro da equipe do Flamengo. A gente vai ver um treinador, treinador já bem conhecido, e a gente espera ir junto com ele, ter um entendimento bom, para que a gente possa, na pessoa dele, e de repente, com a ajuda da gente, a gente poder traçar planos, e fazer um Flamengo bem forte. O Flamengo foi em 2017. Agora o Batistinha volta, sai o Batistinha técnico, auxiliar técnico, e entra o Batistinha atacante, que na década de 80, viu o Flamengo, o Lóxio Albertão, conquistando o tricampeonato, 86, 87, e o Flamengo foi em 2017. O filme na tua cabeça, vendo aquele momento do Flamengo, tricampeão, agora vendo essa homenagem, que você vai receber também, da diretoria do clube, É verdade, né? A gente, hoje volta toda aquela emoção, dos anos áureo do Flamengo, um Flamengo, de bons jogadores, um Flamengo bem competitivo, um Flamengo que sempre chegou, na reta final, sempre disputando o título, e eu acho que, mais do que nunca, o Flamengo tem que mostrar a sua cara novamente, para que ele volte, ser glorioso, como ele foi no passado, onde lotava os estádios, onde a sua torcida, a massa rubro-negro ia, e fazia festa, eu acho que a gente tem que resgatar tudo isso do Flamengo, e eu acho que o momento está sendo esse agora. Se o Batistinha pudesse, montar o time dos sonhos, da história do Flamengo, e você, claro, estando entre os 11, como é que o Batistinha montaria essa seleção? Claro que você, o Raulito também, seu irmão, o Richard também, que teve um tempo também no clube, como é que você montaria essa seleção da história do clube? Meu amigo, eu, particularmente, eu fico, é meio assim, suspeito, de fazer uma colocação desses atletas, porque foram muitos que passaram pela equipe do Flamengo, desde quando eu, me entendi, é que eu tenho visto muitos jogadores de qualidade, passando pelo Flamengo naquele dos anos 70, 80, 90, e daí por diante. Se eu colocasse aqui uma seleção, seria injusto com alguns, então eu prefiro que eles que passaram e fizeram história no Flamengo, que seja lembrado hoje. Muito obrigado, Batistinha, gentilmente nos atendeu, o Flamengo que passa por avaliação amanhã e terça-feira no estádio municipal Lindolfo Monteiro, alguns talentos vão ser garimpados para a equipe principal, como também para as categorias de base que o Flamengo precisa, precisa voltar a fazer o time de base forte, Flamengo que é um celeiro de revelar talentos, mas que nos últimos anos não vem logrando êxito nas competições, nas categorias de base do Campeonato Piauiense. Flamengo que não joga a Copa São Paulo, se eu não estou enganado, desde 2011, não joga a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já por aqui também o secretário de Segurança Fábio Abreu, está por aqui também acompanhando o Fábio que era diretor de futebol do clube, agora tem outras funções à parte na equipe do Flamengo, mas está acompanhando também o secretário de Segurança Fábio Abreu acompanhando a solenidade aqui no Água de Chucalho. Por aqui também Caio Graco, por aqui marcando presença, nosso Caio Graco aqui, beleza, por aqui, Caio, obrigado pela presença, eu imagino que até para você também, eu inevitavelmente passo o filme, né Caio, de tudo que você fez pelo clube, a lateral esquerda, rubro negra, passo o filme dos momentos inesquecíveis, aquele momento de 2001, nas oitavas de final da Copa do Brasil, pode ser considerado teu, um dos maiores momentos da tua carreira, Caio, boa tarde. Foi, toda certeza, a gente tem uma lembrança muito boa, a gente fica muito satisfeito de estar recebendo essa homenagem, apesar de eu hoje trabalhar com a base, trabalhar no futebol de base, não trabalhar no Flamengo, mas tem um carinho enorme pela diretoria do Flamengo, pelo presidente, pelo pessoal que trabalha com o Flamengo, tem um carinho muito grande, sou muito grato por tudo que o Flamengo fez por mim na minha carreira e foi um momento inesquecível, eu graças a Deus consegui, através desse feito de 2001, colocar o meu nome também na história do futebol. Flamengo que desde cedo, desde moleque, estava no teu sangue, sua mãe, sua genitora, Helena Rios, também fez parte da diretoria do clube, seu irmão Marcelo Barradas recentemente também esteve no clube, o DNA rubro-negro já corre nas veias desde cedo. Lógico, sempre a gente, eu cresci dentro do Flamengo, participei de toda a categoria de base com o seu Raimundo, cheguei ao profissional, vivia o dia a dia do clube, minha mãe foi ex-diretora social, no carnaval eu estava no Flamengo, nas eleições, acompanhava o time do Flamengo, sempre fui flamenguista aqui em Teresina, desde pequeno, e é uma satisfação enorme fazer parte dessa família, eu nunca vou deixar de fazer parte do Flamengo, o Flamengo está dentro do meu coração. Muito obrigado ao Caio Graco, gentilmente nos atendeu aqui, o torcedor começa a chegar também, os companheiros de imprensa também aumentam ainda mais a expectativa pela chegada do Celso Teixeira, juntamente com o presidente Tiago Vassoncelos, se dê a ansiedade e a expectativa só aumenta ainda mais. Olha, e a expectativa da chegada do técnico Celso Teixeira, o secretário de Segurança já está por aqui, Fábio Abreu, daqui a pouco vamos começar com ele para ele falar, ele que faz parte da diretoria do Flamengo, nós sabemos se ele continua ou não sendo diretor do Flamengo, se é que ele está prestigiando a festa aqui, e aqui começa a aumentar o público, a torcida do Flamengo começa a chegar, a dar incentivo ao time rubro-negro aqui na Água de Chucalho, onde acontece a festa dos 79 anos do Flamengo, daqui a pouquinho o Flamengo apresenta a torcida, seu novo treinador, seu novo comandante técnico, também o novo mascote, pode mostrar, a imprensa já está reunida aí, aí já dá para observar ali, nós temos ali o Marcos Prado, José, do clubesport.com, Fábio Lima, conversando aqui com o nosso querido Jotara hoje, a imprensa esportiva reunida daqui a pouquinho, a coletiva de imprensa do técnico Celso Teixeira, novo técnico do Flamengo, ele que teve uma passagem boa pelo Flamengo em 2013, e volta agora para quem sabe levar o Flamengo ao título de 2017 e retornar o Flamengo às competições a nível nacional, você está acompanhando a festa do Flamengo, os 79 anos do esporte do Flamengo, aqui no Facebook, Sidney Santos, estamos ao vivo aqui no Água de Chucalho, aonde ainda há tempo de você, torcedor do Flamengo, chegar e prestigiar a festa rubro-negra nessa tarde chuvosa de domingo, aqui na capital Piauí. Estamos ao vivo em nome da Rangel, da Tur de Festa, da Selva e Selva Jarrão, do Juva Peças, do Edu Candário, e o Jotinha me afirma aqui, o técnico Celso Teixeira acaba de chegar, Jota. Já chegou sim o técnico Celso Teixeira, do gerente de futebol Márcio Ferreira, daqui a pouquinho o Celso... Já de volta depois de quatro anos, o Celso Teixeira está de volta, o Celso Teixeira está de volta, o Celso Teixeira está de volta, no Água de Chucalho, Celso que conversa nesse momento com o diretor de futebol Tarso Ferreira, com o gerente de futebol Márcio Ferreira conversa nesse momento, o Celso voltando ao Esporte Clube Flamengo, o Celso aqui conversando com o torcedor, a expectativa também na coletiva, o Celso Teixeira conversa com os companheiros de empresa, daqui a pouquinho o Celso conversa com a gente, daqui a pouquinho a expectativa aqui, Celso de volta ao Esporte Clube Flamengo, daqui a pouquinho o Celso conversando conosco aqui no Água de Chucalho, enfim, o Celso já está por aqui, falta o presidente Tiago Vasconcelos para começar a coletiva em si, a apresentação do clube, mas como você está acompanhando, o Celso Teixeira já vai sentar, já vai se posicionar para começar também a apresentação oficial do clube, o Espaço Iupolos Ney Santos para acompanhar aqui, vai compor a mesa juntamente com o gerente de futebol Márcio Ferreira, também com o diretor de futebol Tasso Campello e dentro de instantes começa a entrevista coletiva, Sidney. E aí, Luiz, beleza? Então, daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico Celso Teixeira, o novo técnico do Flamengo, ali ao lado de Márcio Santos Ferreira, também do lado direito ali o Tasso Rosa e a TV Cidê Santos aqui no Facebook, Cidê Santos acompanhando ao vivo a apresentação do técnico Celso Teixeira e claro, a festa dos 79 anos do time Rubro Negro aqui no Água de Chocada. Como você já está presenciando aí, o técnico Celso Teixeira já chegou e daqui a pouquinho vai falar com a imprensa e falar da sua expectativa em voltar a dirigir o Flamengo e voltar a trabalhar no futebol o Piauiense para a próxima temporada. Márcio ali, diretor de futebol, Márcio é gerente de futebol, o Tasso é o gerente de diretor de futebol, é o Márcio, o gerente de futebol é o Tasso Rosa, ali é por trás também, assessora de imprensa do Flamengo, a Erika Paz, que até o ano 2016 trabalhou na equipe do River e vem também para um novo desafio em sua carreira trazer as informações com uma assessora de imprensa do Esporte Clube Flamengo para a temporada. Você está acompanhando ao vivo a chegada da apresentação do técnico Celso Teixeira aqui no Facebook Sidney Santos, onde a informação do Esporte Piauiense sempre está em primeiro lugar. Você vai acompanhando tudo de perto, tem que pegar ali o pedestal que é para colocar o microfone e ficar bacaninha lá, ficar em cima da meta final, está ali. E ele agora, o técnico Celso Teixeira está sendo ali abraçado pelo Fernando Modesto, médico do Flamengo, que também tem uma longa história dentro da equipe rubro-negra. Já conversou conosco aqui no nosso Facebook, está certo? Vamos aproximar lá, Elcio? Tem como aproximar aqui para o fio não? Fica perto. Vamos levando aqui. Jota, passa ele para o outro lado para levar o microfone. Ah, está aqui, já está aqui do lado, tirando direitinho. Daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva. O Celso já está por aqui posicionado, o Márcio também do ao lado, também posicionado, do Marcos Prado está passando por aqui. Vamos aqui, posicionar aqui, para colocar daqui a pouquinho a entrevista coletiva. Vamos acoplar aqui, daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva com o técnico Celso Teixeira. se você vai puxar lá um pouquinho. Tá. E até onde pode vir? Muito bonito. Obrigado. 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 foram algumas coisas que deixaram eu com vontade de voltar, não foi só o Flamengo que teve vontade de me trazer não eu tive vontade de voltar porque talvez eu não tive tempo suficiente para realizar o que eu pensava na época e realizar, foi muito bem recebido, tanto por vocês torcedores como o pessoal da imprensa viram a capacidade do meu trabalho puderam julgar a capacidade da montagem do time daquele ano, que depois nós acabamos deixando aí na mão do Josué, que fez uma grande Copa do Brasil também fez uma grande Copa do Brasil e quando eu recebi o convite já há muito tempo atrás, eu estava ocupado, estava trabalhando, graças a Deus não pude aceitar, e essa conversa para assumir 2017, ela já vinha vindo já há uns 4, 5 meses atrás já, o clube se planejou talvez achou que eu fosse a pessoa indicada por esse próprio momento que o clube atravessa de dificuldade como a maioria dos clubes, inclusive atravessa dificuldade mas ficou aquele gostinho da volta, para ver se a gente consegue cumprir aí, consegue dar alegria a um clube que, com todo o respeito que eu tenho a todos os outros clubes do estado, não sou eu que digo isso, ontem eu estava em um evento, então o pessoal conhece como sendo o maior clube do estado cada estado tem um tem sua força, como aqui também tem várias forças também mas eu sei que a camisa é muito poderosa, né, tem uma grande torcida, inclusive bastante exigente mas eu gosto desse tipo de exigência porque talvez eu tenha coragem o suficiente para poder enfrentar essas exigências o que precisa ainda ser feito eu acho que quando você você passa uma primeira vez por um local você traz um pouquinho mais de experiência um pouquinho mais talvez de daquilo que você viveu de alguns reinos que você que a gente próprio cometeu e procurando melhorar eu não posso fazer uma comparação hoje dessa diretoria nem da diretoria antiga porque eu não tive o prazer de conhecê-la de perto essa daqui e sem é crítica alguma eu acho que naquela época faltou algumas situações onde que eu também não concordei com algumas situações apesar de eu me dar o mérito que com pouco poder financeiro eu devo ter montado um grande time que foi um time que fez frente ao Santos uma Copa do Brasil em questão de título ou não tem outros concorrentes diretos que a gente começa um trabalho você não tem garantia do título mas é lógico que eu penso em vir para cá e disputar esse lugar do título eu penso dessa maneira porque com tudo o respeito que eu tenho eu falei eu não posso sair para um clube da grandeza do Flamengo e não achar que tem exigência de título e eu venho com o pensamento do título sim agora é lógico que é um tempo diminuto até pelas próprias dificuldades não do Flamengo de um calendário que ele é muito apertado você vem para o Nordeste para você fazer o cara apresentar a dezembro o custo e tudo e nós vamos ter menos que 30 dias para trabalhar e começar uma competição não vamos esconder que algumas etapas nós temos que pular precisa de inteligência tanto minha como o restante da comissão técnica para poder fazer o time aguentar a competição eu sou o Alvaro do exército do exército eu gostaria que você falasse um pouco desses 16 jogadores que foram apresentados no deputivo de pessoas de japonês e de acaso isso tudo foi conversado tanto com o Marcio como o Tarso e o próprio presidente e nós trouxemos dentro do nosso perfil eu gosto de uma equipe no bom sentido que saibam jogar é lógico eu acredito que sejam bons jogadores mas uma equipe guerreira uma equipe briguenta como é o meu perfil então eu sempre costumo dizer que o jogador tem que sair de onde ele sai e vestir a camisa e suar sangue dentro do campo nós tivemos dificuldade tem dificuldade pela época numa concorrência muito grande das outras equipes muitas delas com poder aquisitivo maior que o nosso e até passado sem crítica de um Flamengo que as vezes você por talvez má dirigido ou por alguma situação você encontra algum contratempo para trazer mas aí é lógico que entra a maneira de eu trabalhar com calma porque eu sei que o erro é meu quando contratar e o cara não vender dentro do campo e conseguir fazer uma equipe então foi tá sendo vagaroso tá sendo vagaroso mas nós eu costumo dizer que você não pode errar mais que 20% em contratação quando você erra em 30% numa montagem da equipe você já começa a vir atrás se errar mais que 30% pra mim aí pode largar porque perde o caminho de vez então a gente tá procurando trazer jogadores simples nenhum craque mas todos jogadores que saibam vestir a camisa e sabem jogar futebol porque sabem que é uma torcida que exige e vocês da imprensa também eu acho que houve uma evolução já visto o próprio River aí o próprio rival aí em que pesa tendo aí um descenso agora mas experimentou o gosto de um acesso fez grandes competições também hoje teve um investimento muito grande aí de um time que ninguém conhecia que é o Autos também que era um time que merecia uma situação muito melhor se não fosse o Reverse que sofreu no primeiro jogo porque quase reverte no segundo jogo Picos investiram bastante então eu acho que melhorou o nível do futebol piauiense tanto é que muitos outros clubes tentam tirar jogadores daqui e uma concorrência direta entre os clubes daqui mesmo em querer levar sempre o melhor jogador para a equipe dele então eu acho que houve uma melhora muito grande eu espero que continue desse jeito porque é um estado que merece estar é como eu falo que eu fui um dos que iniciei a primeira conversa para o Piauí ter vaga na Copa do Nordeste o Eduardo Rocha naquela época que era o presidente da Liga e eu tinha muito conhecimento com ele lógico que conquistou pelos seus trabalhos sua força própria mas hoje você já consegue visualizar competições mais importantes num estado como o Piauí que não podia ficar fora dessas competições só vai ser diferencial se a gente souber trabalhar bem esquisito aí a gente não pode prever que vai ser um diferencial até porque também quando você tem outras competições você está num ritmo melhor às vezes também você ocupa aquela competição para ganhar uma outra situação onde talvez você não com mais esforço que você possa fazer você vê que você não vai conseguir chegar lá um título por exemplo numa Copa do Nordeste mas você se prepara bem para um campeonato do Piauí então a diferença vai ser se nós soubermos fazer um trabalho com inteligência e tirar proveito de jogar menos jogos que as outras equipes o professor porque você faz uma oferta para o jogador por mais que você tenha alguma ascendência a hora que dois dias depois ele recebe uma outra oferta que quem oferece um calendário melhor você acaba perdendo não só para cá para o futebol eu falo no geral e eu acho que nós ficamos prejudicados nesse quesito porque eu posso dizer aqui que tinha sido contratado de quatro a cinco jogadores por exemplo que nós no percurso acabamos perdendo esses jogadores para as outras equipes porque as outras equipes estão oferecendo essa situação de você ter um calendário cheio Copa do Brasil Série D Série C então não adianta a gente esconder dizer que nós não estamos com dificuldade que nós temos tivemos e eu posso dizer aqui e estamos tendo dificuldade sim eu acho que depois que eu saí daqui até foi uma infelicidade que eu falei que eu acabei tendo dois títulos e um acesso depois logo em seguida tive com o Potiguar de Mossoró com o Cururipe tive acesso também com o Cururipe de Alagoas eu acho que tudo que você vai ficando mais passando o tempo você vai melhorando em alguns aspectos se não fosse ao contrário isso é com vocês também até por conhecê-los também melhor ou talvez vocês próprios nos conhecendo também o profissionalismo que nós temos você minimiza muitos problemas que poderiam ter havido que não foram grandes que poderia ser pequeno isso até é uma convivência eu quero na minha passagem por aqui a quem eu também quero deixar deixar assim um salve que Deus esteja abençoando que é o nosso amigo Baranhão que acabou nos deixando na época de futebol mesmo na época nós tivemos alguns probleminhas por quê? a maneira de conduzir a maneira de eu conduzir é muito profissional é muito e vocês devem saber disso até na convivência com vocês eu acho que vocês tem o espaço de vocês só que nós temos o espaço de nós também e vocês souberam trabalhar bem são grandes profissionais que estão aqui eu estou prazer em revê-los inclusive o Jot e os demais que estão aí e você vai melhorando você vai melhorando até porque a melhora também vem da outra parte também da como você chega de que hora que você vai perguntar o que você vai fazer então eu acho que essa questão aí a gente vai melhorando também porque a gente também tem o conhecimento melhor também que vocês precisam da informação não tem dúvida eu acho que o time o time que quer uma performance boa de uma conquista de algum objetivo ele tem que ter esse acasalamento entre comissão técnica e quando eu fui aprovado aí quando o Márcio me ligou o Thiago me ligou o Tarso me ligou e que posteriormente tinha vazado alguma situação eu vi a repercussão isso também me ajudou tanto é que eu posso dizer Márcio está aqui eu não costumo falar porque eu costumo dizer que o mínimo que eu ganho eu ganho bem porque se você comparar os funcionários que trabalham com você que ganham salário mínimo eu sempre coloquei desse jeito o Jota sabe eu sempre coloquei desse jeito eu ganho bem mas é lógico que não foi a questão financeira que me trouxe pra cá porque eu sou um cara um pouco diferente dos outros eu gosto desse carinho dessa confiança que tenho até pelo meu jeito de ser de ser bem recebido e do torcedor apoiar eu acho que estar me apoiando estaria apoiando o clube porque quem vai dirigir o clube dentro do campo sou eu então me dando essa força tendo esse carinho quanto especial pode ter certeza que eu vou fazer um pouco mais do que talvez eu esteja preparado pra fazer A dificuldade é financeira como todos os clubes só que o clube eu não discordo fez uma média de uma questão salarial pra eles conseguirem pagar existe duas situações uma que me passa isso e que eu falo que eu exijo que cumpra também se você está trabalhando numa situação difícil de você oferecer que é o teto pro jogador porque isso é a questão de você ter uma folha enxuta eu não vou fazer o clube ter uma folha também que amanhã depois ele chega ali e fala nós tínhamos tanto pra disponibilizar e nós dobramos a folha por isso nós estamos tendo dificuldade então existe a dificuldade financeira não vamos esconder existe a dificuldade de calendário que vocês sabem como eu falei algumas outras equipes tem um ano cheio você contrata um jogador por 4 meses e o outro oferece um contrato de 10 meses o cara ele quer uma garantia maior então essa dificuldade eu estou falando porque eu não vou eu não vou ficar falando sobre esse assunto porque isso cabe ao diretor de futebol a nosso diretor o nosso próprio presidente que chegou aqui mas nós tivemos essa dificuldade e alguns jogadores nós não conseguimos contratar agora a minha chegada aqui eu vou conversar com o pessoal com o Marcio mas ainda assim o goleiro nós precisamos ainda está quase está palavrado dois nós apalabramos acabamos perdendo por esse problema que nós acabamos de falar um lateral direito também nós precisamos fechar mais um esquerdo já que nós já temos o Thiago por aí Thiaguinho e mais um atacante talvez isso não é uma isso não é uma obrigação não isso é uma não é uma exigência também mas é uma coisa dentro do planejamento que eu tenho na minha cabeça só para a gente no primeiro plano aqui no início de trabalho conseguir contratar mas isso vai depender do presidente da diretoria também a gente sentar eu sempre falo que a gente precisa resolver as coisas em conjunto porque precisa dar certo e para dar certo você precisa estar conversando com a diretoria o que ela tem posição o que ela acha também mas eu acredito que a gente vai fazer um bom time estamos fazendo um bom time com jogadores simples mas jogadores eficientes qual preparado de audiência não eu acho que hoje como já teve essa pergunta eu acho que tem um nível um nivelamento bom de que saem aí em busca do título eu acredito que o Autos é um concorrente muito forte o próprio River é um concorrente muito forte Parnaíba sempre monta bem o Picos montou uma equipe muito boa o Picos montou uma equipe muito boa mas o Flamengo independente do que ele monte ele é o time sempre cobrado para o título então nós vamos disputar o título isso para isso que eu vi também e aí esse nosso pensamento favoritos eu não digo que tenha ninguém eu acho que tem um equilíbrio muito grande onde o Flamengo ele tem uma camisa muito forte uma torcida muito forte e nós temos que ser inteligentes o suficiente para fazer um bom trabalho e conquistar o título o Willian é um zagueiro que joga pelo lado direito do campo zagueiro alto tecnicamente eu falo que é um zagueiro muito técnico e às vezes até dá um sustinho na gente porque não tem mania de ser aquele zagueiro zagueiro da chutão fazer muita falta muito técnico com a bola no pé ganha tanto ofensivamente como defensivamente quando tem bola parada e o Willian é um volante segundo volante que além de ter uma marcação muito forte é um jogador que chega muito bem à frente que finaliza muito bem também tem muita força física e tecnicamente para mim é um jogador que preenche todos os requisitos para vir vestir a camisa do nosso time encerrou para o Celso Senhor Celso posso boa tarde a todos saudações comunitárias quero o presidente quer iniciar a gente desculpa nós estamos na estrada de viagem por conta dessa viagem que nós estamos a chegar mas quero agradecer todos os torcedores do Flamengo aqui presentes o prestígio é esse momento especial que nós estamos comemorando em 7 de 12 anos do Flamengo tem um intruso ali mas a gente deixou diferente boa e nós queremos nesse momento apresentar muitas coisas boas dar as boas-vindas ao nosso querido Celso Teixeira e dizer que nós trouxemos o Celso aos profissionais da imprensa que estão aqui com o objetivo de ser campeão treinador campeão para que o Flamengo possa ser campeão pialiense novamente então nosso bem-vindo ao Celso nosso agradecimento aos torcedores quero registrar a presença aqui do nosso querido Alibaldi Barbosa Flamengo de Chiluz também profissional da imprensa da imprensa política e não esportiva e quero também registrar a presença do nosso querido deputado federal Fábio Andréu o secretário de segurança que vem nos ajudando desde o primeiro momento no Flamengo registrar a presença do secretário de administração do estado Franzé Silva ou outro que desde o primeiro momento vem apoiando esse trabalho que a gente vem realizando para reerreguer o Flamengo então dizer que agora vamos passar para as outras atividades nós temos outras coisas a me apresentar e pode ser o mascote não é? então nós vamos dar uma parada aqui e daqui a pouco nós vamos seguir com algumas outras coisas nós vamos ter a apresentação do mascote nós vamos ter o lançamento do nosso torcedor e também as homenagens que nós iremos fazer a a grandes figuras que fizeram parte desse 79 do Flamengo é um momento especial e a gente quer fazer essa homenagem muito justa a essas pessoas que fizeram parte da história vitoriosa do Flamengo essa história de grandes conflitos ok gente vamos levar o seu aqui para o nosso mascote está sendo estão preparados o mascote para vestir a camisa do Flamengo vamos estar aqui com o presidente Tiago Vasconcelos nós estamos ao vivo aqui no Facebook Sidney Santos está aqui cumprimentando o técnico Celso Teixeira presidente festa 79 anos treinador chegando enfim começou a temporada para o Flamengo também boa tarde estamos ao vivo para o Facebook Sidney Santos boa tarde Sidney boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo seu Facebook sempre com muita audiência na transmissão começou para valer nós queríamos fazer esse momento comemorando o aniversário do Flamengo que foi no dia 8 de dezembro e nós precisávamos fazer essa festa para toda essa torcida do Flamengo que está hoje aqui prestigiando a gente está muito feliz uma festa muito bonita com gente simples que torce para o Flamengo em Teresina com gente bacana inclusive com autoridade também e sobretudo o pontapé o principal objetivo é que a gente dê o pontapé inicial para a preparação do Flamengo que vai jogar esse campeonato que é em 2017 e o pontapé é trazer o treinador apresentar a vocês e que ele coloque colocou como colocou aqui a forma dele de trabalhar o nosso objetivo foi o que eu disse agora há pouco na minha fala nós trouxemos um treinador campeão para que ele seja campeão treinando o Flamengo lógico que para isso é um conjunto de fatores a parte do que a diretoria precisa fazer o que ele vai fazer e também o que os atletas vão fazer dentro de campo e somado a isso o que o torcedor precisa fazer também na arquibancada para nos ajudar a alcançar esse objetivo como é que vai funcionar o sócio torcedor para o Flamengo? olha vamos deixar ela lançar vai ter o lançamento tem a moça aqui que está preparada para lançar então não vou mentir vou deixar ela falar um pouco sobre esse sócio torcedor muito obrigado e sorte na temporada de 2017 agradeço parabéns pelo trabalho que você vem realizando inclusive através das redes sociais show de bola valeu até o presidente Thiago Vasconcelos daqui a pouquinho vamos conversar com o técnico Celso Teixeira agora só que em entrevista individual é verdade daqui a pouquinho Celso Teixeira conversa conosco o pessoal do grupo CDL está se preparando daqui a pouquinho também tem a volta do Leão do Pirajá como mascote do clube vai ter o lançamento do projeto do sócio torcedor da equipe Rubro Negra vai ser lançado também daqui a pouco assim como também daqui a pouquinho vai ter as homenagens a ex-atletas presidentes também e alguns companheiros de imprensa esportiva você que nos acompanha no Facebook muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência é verdade exatamente então para você ter uma noção exata só para repetir o torcedor do Flamengo Flamengo treina no Cefap vai fazer os treinamentos no Cefap mas ainda intercala um campo ainda a ser definido e também estreia dia 1º de fevereiro contra o 4 de julho lá em Piripiri na Arena Itacoatiara lá em Piripiri o Flamengo estreia contra o 4 de julho daqui a pouquinho o Celso Teixeira conversa conosco já por aqui Márcio Ferreira gerente de futebol também do clube está por aqui acompanhando também a Paripasso nesse momento a expectativa para que o lançamento A Volta do Leão possa ser anunciada pela diretoria do Esporte Clube Flamengo daqui a pouquinho como já fez o técnico Celso Teixeira vai conversar conosco aqui no Facebook Sidney Santos estamos ao vivo muito obrigado pelo carinho da sua audiência pela sua companhia aqui conosco aqui no Facebook Sidney Santos um abraço a você que nos acompanha nos mais diversos rincões do nosso estádio até fora do estádio também acompanhando tudo o que acontece do futebol do esporte piauiense de modo geral tivemos lá em Autos acompanhando a apresentação do Autos tivemos acompanhando a apresentação do Valdeir Marlinos no Rio e agora estamos aqui acompanhando a apresentação do Celso Teixeira como novo técnico da equipe Rubro Negra do Esporte Clube Flamengo daqui a pouquinho começa a segunda parte do evento aqui no Água de Chucalho mas daqui a pouquinho o Celso Teixeira conversa conosco também dentro do ao vivo do Boletim Esportivo do aniversário do time Rubro Negra daqui a pouquinho várias atividades ainda marcando os 79 anos do clube daqui a pouquinho todo mundo acompanhando aqui no Facebook Sidney Santos lembrando que tudo isso você vai acompanhar a repercussão amanhã aqui amanhã na Rádio Otários e também na TV Antena 10 enquanto isso o Celso conversa vários torcedores por aqui ainda acompanham agora começa o som do grupo CDL acompanhando já por aqui também o secretário de segurança Fábio Abreu também já por aqui acompanha o evento dos 79 anos do clube e a expectativa agora do Flamengo é com o passo e espera Flamengo que estreia contra o 4 de julho já chegando por aqui Celso Luiz Teixeira de volta ao futebol piauiense Celso eu imagino que até pra você muito penquisto entre os torcedores a tua volta ao clube como é que você recebeu a notícia de voltar ao Flamengo como andar o time 2017 felicidade eu falei encontrar essa torcida o pessoal que apoiou e por vocês próprios que me receberam muito bem sempre sinto a sua pessoa como um grande profissional acompanhou de perto sabendo o momento a hora de fazer as reportagens e tudo então pra mim foi uma vontade do Flamengo e uma vontade minha também estou feliz em estar no Piauí em Teresina um povo muito acolhedor acho que é um lugar que eu não tive o tempo suficiente mas um como você falou eu saí muito triste quando eu tive que sair e estou voltando agora estou muito feliz Celso montagem do elenco eu imagino que por enquanto tem sido só dor de cabeça um pouco alguns jogadores foram anunciados mas a falta de competições pro Flamengo só tem o Campeonato de Almiense pra disputar tem sido empecilho um pouco como é que você está lidando com essa situação? é muito difícil até isso cabe à diretoria mas nós acabamos aí perdendo 4, 5 jogadores perdendo não já palavrado e eles tomaram outro caminho depois por causa dessa dessas calendário que nós não temos cheio não só poder financeiro inclusive não cabe a mim ficar falando mas inclusive um jogador que nós tínhamos contratado apresentou no próprio rival daqui então você acaba perdendo porque ele tem uma outra oferece outro tipo de competição pra ele um ano de calendário e a gente está encontrando dificuldades mas eu estou usando a minha experiência pra com calma a gente começar a encaixar as peças também você tocou no assunto queimar etapas na pré-temporada até pelo tempo que você tem em dia 1º de fevereiro já teve o estadual começando dentro dessa queima de etapas que você quis citar inevitavelmente ter o ritmo de jogo quanto antes vai ser importante com a formação de amistosos quantos amistosos você espera fazer na pré-temporada eu gostaria de fazer dois eu não sei se eu vou ter tempo hábil como fala nada agravante mas quando fala pular etapa é que você está no futebol o tempo que você sabe nós temos menos que 27 dias pra trabalhar você tira uma folga que você tem que dar porque o jogador não é máquina você vai trabalhar 20 dias só pra um campeonato de físico como é esse então é lógico que se você tivesse um tempo você primeiro fazer o físico hoje não nós vamos ter que pular etapa o que eu falo junto com o preparador físico além de você estar fazendo treinamento físico você já coloca a bola mesmo no treinamento dele ele vai colocar a bola é isso que nós já conversamos porque você tem que já sentir o jogador já ir montando o esboço do time não perdendo que ele faça a parte física pra se fortalecer pra gente não perder o jogador por questão muscular Salção, obrigado pela presença bem-vindo de volta à equipe rubro-negra obrigado, prazer sempre encontrar você como profissional e como amigo também um grande abraço esse é o técnico Celso Teixeira aqui conosco aqui no Facebook Sidney Santos tá ali o grupo CDL rolando a música tocando Sidney começou a festa começou a festa Jota Araújo vai lembrar técnico Celso Teixeira já chegou começou a temporada para o Flamengo agora os torcedores tem que fazer a parte na arquibancada é verdade torcedor agora tem que incentivar tem que cobrar no começo ao fim incentivar o Flamengo já contra o 4 de julho dia 1º e por aí em diante a nossa transmissão fica por aqui Jota é isso mesmo obrigado pelo caro da sua companhia muito obrigado por tudo vida que segue um grande abraço para todo mundo beleza então com reportagens comentários de Jota Araújo e apresentação também de Sidney Santos apresentação de Sidney Santos Jota Araújo com imagem e apoio técnico de Jota Araújo e a produção da Ilha de Leite e de Pires Pereira vai ficando Pires Pereira Rosa vai ficando por aqui a nossa nosso coletivo esportivo na festa dos 79 anos do Flamengo com apoio técnico do Jota Araújo e com os patrocinadores da Arranjel da Lantercar da Salve e Salve de Jarrão da Turma de Festa dos Vossos Eventos da Educandário Santa Maria e aí o atrocinador do mundo é Educandário Santa Maria também da Chuva Festas do Centro Médio e da Multicel e da Parque Sat com imagens e apoio técnico de Deus de Santos fica aí a festa dos 79 anos do Flamengo eu sou Sidney Santos para o Facebook Sidney Santos tchau, tchau galera obrigado